A gente vai ter que cruzar aí todo o CA GESP, porque o nosso foco é lá na frente. Aí só, precisamos cruzar todo o CA GESP para chegar lá no ponto onde a gente vai fazer, vai começar o nosso vídeo aí. O CA GESP a gente vai fazer um vídeo depois aí. Aí, a grande estrela da Vila Leopoldina está aí, do outro lado desses portões aí, o CA GESP. Essa avenida aqui é a Doutor Gastão Vitigal. Então vamos lá, vamos seguir aqui nessa rua. Quero passar ali em frente ao Mercadão das Flores. E aí, depois a gente vai pegar lá a Avenida Imperatriz e Leopoldina até a nossa estação. O rapaz falou para a gente virar aqui à esquerda. Para cá. O tempo está super carregado. Hoje é uma terça-feira, 23 de janeiro de 2023. Está super carregado ali, vai cair uma chuva danada. Já choveu um pouco. Eu queria passar em frente ao Mercadão das Flores. O cara não mandou para essa rua aqui, ó. E aí, depois a gente vai pegar lá. A nossa estação está logo ali na frente. Vamos lá, o tempo está fechado. Ameaçou chover forte, não choveu. Vamos seguir aqui o fluxo pessoal. A estação que vamos visitar hoje é a estação Imperatriz de Leopoldina. Fica aí na rua de diamante. Eu ia passar lá no Mercadão das Flores, mas infelizmente eu não consegui. Acabei me atrapalhando. É uma pena. Eu ia mostrar um pouquinho lá. Porque a próxima visita que eu fizer, eu vou mostrar o Cia Gésper. Mas não deu. A estação já está ali na frente, ó. Super lotado, ó. Tem até fila para entrar no negócio. Vamos ver se a gente consegue subir lá, né? Cheio de polícia aqui na frente. Não sei se deu algum chavô aí. Você é normal. Esse patrulhamento aqui. Nessa Avenida Imperatriz de Leopoldina. A gente já tem uma visão ali da plataforma. A estação, pelo que eu estou vendo, não tem acessibilidade. Se tem medo, se tem algum elevador, eu não vi. O rapaz subindo ali com dificuldade, né? Bom, eu vou aqui desse outro lado aí. Tem mais uma passarela aqui. A galera sobe. E ali embaixo está a estação, ó. Está super cheia já. A galera entra ali, passa na catraca, desce lá para baixo. Não tem escala rolaje. Supostamente eles vão colocar aí no futuro, né? Nessa direção que eu estou apontando aqui, a galera está indo no sentido Itapivir. Bom pessoal, então é o seguinte. Vocês estão vendo aí que a estação, ela não é lá. Eu acredito que a biomobilidade vai fazer uma reforma aqui, né? É preciso fazer essa reforma. Acabou de chegar um trenzão aí. Então pessoal, a história dessa estação aqui começa lá para o ano de 1925. Quando o Instituto do Café de São Paulo, o ICESP, constrói aqui um armazém, né? Um armazém de regulagem do café. Fica aqui, ficava aqui, né? Ao lado do quilômetro 11. O Instituto do Café, ele foi construído ao lado do entroncamento da sete velha Sorocabana. O Instituto do Café de São Paulo, o Instituto do Café de São Paulo, o Instituto do Café de São Paulo. O Instituto do Café de São Paulo, o Instituto do Café de São Paulo. O Instituto do Café de São Paulo, o Instituto do Café de São Paulo. O Instituto do Café de São Paulo, o Instituto do Café de São Paulo, o Instituto do Café de São Paulo. Pegou o trem lá, desceu, saí de lá às 17 e pouco, e agora são 19 e pouco, cheguei aqui agora em Santo Amaro. Essas imagens que vocês viram aí pra trás, na estação Santo Amaro, segundo o anúncio sonoro, teve um problema lá, acho que no Jurubatuba, não sei se foi na via, não sei o que foi, e aí aconteceu isso aí. Então, pra você que é do interiorzão aí, aquele abraço é isso que acontece aqui em São Paulo, agora você imagina todos os dias, né? Essa galera que pega 11, pega o trem, metrô, beleza pessoal? Eu vou ficando por aqui, até a próxima, até o próximo vídeo, foi!